Aventuras 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 Enio, a única coisa grande por aqui é a sua imaginação. Mas eu vi sim, Beto. Veja, aqui está ela. Enio, você sabe que sereia não existe. Existe sim, Beto. Vou trazer a sereia aqui para te provar. Para onde ela foi? Olá, eu sou a sereia Eneida. Eu sou o Enio. É um prazer conhecê-la. Quer brincar mais de esconde-esconde? Claro. Tá bom. Tá com você. Ei, você assustou as gaivotas. Mas você invadiu o meu espaço. Invadiu o seu espaço? Mas o oceano é imenso. Então por que não vai para outro lugar? Escute aqui. Eu estava muito feliz até você chegar e começar. Ei, ei, ei. Não faça isso. O oceano não é lata de lixo. Não se preocupe com seus pombinhos. Elas são gaivotas. Tentos mais. Te virei. Ei, você é muito legal, Enio. Você também é sereia Eneida. Mas você sabia que meu amigo Beto não acredita que você existe? Poderia ir até a superfície para ele te conhecer? Mas é claro. Vamos ver quem chega primeiro. Tá bom. Beto, você vai ter que acreditar em sereias, porque essa aqui é a Eneida. Onde, Enio? Puxa, ela estava atrás de mim agora mesmo. Socorro! Nossa, acho que ela está em perigo. Vamos lá, Beto. Vamos ajudá-la. Enio, espera. Estou indo. Uma sereia? Depressa, Beto. Me ajude. Você puxa de um lado e eu puxo do outro, certo? Está bem. Um, dois, puxa! Nossa, uma sereia. E eu achava que sereias não existiam. É, eu sou uma sereia. E estou presa. Vamos lá, Beto. Pense. O que mais podemos fazer? Nada está dando certo. Eu tive uma ideia, Enio. Não saia daqui. Claro. Para onde eu poderia ir? Sabe de uma coisa? Tem uma sereia presa no lixo que você jogou no mar. Socorro! Ué, o que foi isso? Uma sereia. E ela está em perigo por sua causa. Socorro! Ih, é mesmo? Nossa, eu nem fazia ideia. Bem, tem uma coisa que você pode fazer para ajudar. Se a gente prender essa âncora naquele pedaço de plástico, aí então você poderá puxar com seu barco, entendeu? É só dizer quando. Acho que vai dar. Tudo pronto. Vamos dar o sinal. Me ajude a puxar a corda da âncora, Enio. Tá bom. Estou livre. Esse aí era o último. Era? Sim. Obrigado por ajudar a gente a limpar todo o lixo. E de levá-lo embora para o lugar certo. Duxa, eu nunca mais vou jogar o lixo no mar de novo. E não diga mais que as sereias não existem. Não tem como dizer. Boa noite, Ben. Boa noite, Enio. Uh-oh. 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 Obrigado.